Nós recebemos uma carta do Zem Rabesk perguntando, pedindo que eu dê a minha opinião sobre a passeata contra a corrupção que está sendo planejada para todo o país para o dia 21 de abril. Muito bem, essa passeata depende, a eficácia delas depende. Se for uma passeata genérica contra a ideia de corrupção, não serve para absolutamente nada. É só para dizer que nós não gostamos da corrupção, então aí é a história do cidadão de Lisboa, que o turista perguntou, o senhor sabe onde fica o mosteiro dos Jerônimos? E ele respondeu, oh raio, quem é que não sabe? E virou as costas e foi embora. Então, dizer que nós somos contra a corrupção, não adianta nada. Se você não identificar coisas, se você não der nome aos bois, se as passeatas não forem contra pessoas e entidades e forças determinadas, então é somente uma tomada de posição no ar, como já houve tantas. Já houve outras passeatas contra a corrupção, muita gritaria contra a corrupção. Mas o problema é o seguinte, quem são os corruptos, o que eles estão roubando, o que eles fizeram, tem que dar nome aos bois. Tem que a passeata com a cara do Lula, chefe do Mensalão, Zé Dirceu, subchefe do Mensalão. Aí funciona. Agora, se é genérico contra a corrupção e, sobretudo, se vier com a história de não, é uma passeata à política. Digo, se é a política, para que vai fazer, meu Deus do céu? Ele tem que largar de ser covarde e burro, entendeu? Tem que estudar um pouquinho. Política, meu filho, não é luta de ideias. Você já viu alguma ideia ser eleita presidente da república? Você já viu ideia se não decreto? É contra pessoas e grupos determinados. Política é isso. Quer dizer, a política é a disputa e exercício de um negócio chamado poder. Poder significa a capacidade que o sujeito tem de determinar a ação alheia, de fazer os outros fazerem o que ele quer que faça. Isso é o poder. Não é um treco abstrato, não é uma questão de ideia. Você pode ter a ideia mais maravilhosa do mundo. Se você não tiver os meios de executá-la, não adianta absolutamente. Quer dizer, adianta culturalmente. Às vezes o sujeito pode ter uma grande ideia, ele não tem meios de executá-la, fica na gaveta. Dois ou três séculos depois, alguém descobre e realiza. Mas isso não é política, isso é história cultural, história da ciência. A história da ciência está cheia de coisas assim. Descobertas maravilhosas que só puderam entrar em prática muito tempo depois. Isso acontece. Mas na política não adianta, meu filho. A política é uma coisa deste mundo, não é uma coisa do céu. Então, você tem que alcançar resultados num prazo previsível. Mesmo que você queira levar diante empreendimentos que só darão resultado muitas gerações depois, você tem que ter um cálculo de tempo. Se não tem cálculo de tempo, então é uma coisa indefinida, mais ou menos assim como o juízo final. Se é para resolver as coisas num prazo indefinido, então não se preocupe, porque o juízo final resolverá tudo e será num prazo indefinido. Ou então vai ser como aquela maravilha, utopia, o paraíso socialista, que virá algum dia, no futuro. Quando? Não se sabe. Então vai empurrando com a barriga. Se anda, passa duas semanas, o futuro também caminhou para dentro duas semanas. Então, é aquele negócio do Brasil, que é o país do futuro e será sempre. Sem esquecer que o homem que escreveu o Brasil, o país dos futuros, estourou os miolos. O pobre Stefan Zweig, o excelente escritor austríaco, que foi parar e disse que era o país do futuro e logo em seguida se matou e levou a mulher dele. Claro que não foi por isso, mas é um mau sinal. Então, parem de fazer política contra ideias abstratas e comecem a mobilizar forças contra pessoas e grupos determinados. Então, agora, eu vi como se...